É, podia ter dado bom, mas... Ele tava com mais vida aqui no final. É, acontece. Faz tempo que eu não jogo, eu tô totalmente sem noção de jogo. Tem que ir perdendo, 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 pra ficar com a cabeça de tiro. Ah, você aceita aí? É, vai fechar lá, ó. Essas partidas assim, ó. Vamos cair aqui em base militar? Pegar uma, gente? Não, a gente lote aqui, pega uma e volta. Eu vou na lupa, então. Pode ser? Aí você pega o L... Ah, vou pegar o L, aí eu vou na lupa. Eu tô morrendo de medo de ir naquela lupa lá e ficar aqui, ó. Eu tô indo direto na lupa. Pegaram o L! Um squad! Caraca, nem tentou me atrapalhar. Nossa, tem mó galera no L. Mó galera, tem outra. Marcando o local agora. Uma equipe inimiga tá te caçando. Fica perto. Bazuquinha, 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 bazuquinha. Só caiu três caras aqui comigo na lupa, só. Tá de boa. Esse é o Gulag. Sobreviva... Tentei matar o cara na coronhada ainda e não consegui, véi. Ué, ele caiu com a galera também, mano. A luta tá começando. Se prepara aqui, você não pode. É isso, né? Perdemos o veículo. Vai dar pra pegar... Tem caminhão perto? Você viu o que a gente falou, né? A jogada é que parece impossível. Todo mundo... A porra do soco é mais forte que uma bola, véi. Eu fico puto. Mano, eu levei um e o outro me pegou ali por cima. Do mato. Pode. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Só tô atirando no mato pra ver se ele tava ali. Ó, na minha frente. Tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima. Em cima de você. Em cima de você. Ah, tem um 16 pra minha frente. Em cima de mim, tá em cima de mim. Tem um ataque aí, mano. Taca essa porra em cima. Vai pular, ó. Pode sair, que não pega em você, viu? Em mim eu não posso sair. Vou ter que ficar aqui dentro. Ele já tinha descido, eu acho, viu? Ó, 40 pra... Tá lá, ó. Pra esquerda. 40 pra cá, ó. Ali, ó. Tão marcando. A gente tá mal posicionado. Tem o ocil chegando na área, viu? Vai lá com ele. O Azama, tá se posicionando. O 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 o. Eu tenho que continuar dali em cima, velho. Eu acho que sim. Ali eu vou ficar sem cover. Cadê? Embaixo de mim. Mira em mim. A Zama tá longe. A Zama tá longe, velho. Eu caí na porra do buraco aqui. Peraí, peraí que eu vou chegar. Caralho, a Zama. Que merda. Inimigo chegando na AO. Tem um cara caindo de paraquedas lá também. Ah, velho. Não levei o cara, velho. Consegue marcar ele, mais ou menos? Tá aqui, ó. Tenta pegar a espada de ciclo aqui e vazar. Não, agora dá para matar esses caras, porra. Eu só não estou vendo onde eles estão. Mano, voltou todos os dois, velho. Do Gulag. Eu estou indo para o seu lado aí, velho. Esses três me pegarem aqui. Ali, 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 ali. A Zama, na esquerda. Na esquerda, a Zama. É, perto da ponte. Na direita, direita. Caralho, a Zama, tu não viu esse cara? O cara estava aqui, ó. Eu vi agora. Não, mas tem um cara aqui, ó. Lá na ponte, lá na ponte, também tem um cara. Mano, deixa quieto aí, deixa quieto esses caras. Volta, volta. Olha lá, eles estão lá, ó. Tá vendo? Não, não. Ó. Vambora, vem. Deixa correr. Tá chegando. Ai, caralho. Vambora, vamos comprar o Roger. Ninguém quer vir para esses lados. Acaba com isso. Tem uma placa ali, mas... É qual a loja é para cá, Roger? Não tem. A mais perto que tem aí é aqui, ó. Tem uma motinha aqui do meu lado. A mais perto que tem ali, ó. Me derrubaram. Me derrubaram. Tá caçada, foi a caçada. Ai, não vou conseguir chegar aí. Aonde? Consegue, consegue. Tá do meu lado, eu vi. Mano, o cara pegou um pixel ali para me derrubar aqui e... Tá chegando, viu? Tá, tá. Tá até aqui já, ó. Eu perdi o meu sensor para catar isso aqui, eu não acredito. Eles estão aqui dentro, mano. Com certeza. Vou ficar junto. É, andou junto vocês dois. Eu perdi um sensor, tô tentando achar outro aqui. Aqui, achei. De gosto, hein. Se pá. De gosto. Cheguei, 40 para a minha frente. Do seu lado aí. Um no teto. Cuidado, tem um no teto e um embaixo. O cara acertou a granada em mim, eu não acredito não. Entra daqui, ó. O que você acha da gente nessa? Tem placa não roube. Não pede. No teto. Eu tenho placa aqui, pessoal. Pega aqui. Ah, mano, eu tava passando placa, cara. Aí eu sou f... Tá azarado, cara. Um no teto. Não come. Eu tô comendo. Não come. Ah, mano, o cara é... Mano, esse stun é foda, velho, olha isso Cara, o amplificado é bom, mas acho que eu vou começar a colocar ali, ok Isso é burst? Não, é fuzil, né? Ah, é fuzil É, fuzil, fuzil Porra? Porra Estourou no hipfire, hein? Ah, cara Ah, mano, é com a MP5, não é o costume do cara Eu só atiro assim Acabou de comprar a minha Eu vou roubar o caminhão dele Pega aquela coroa ali, com o Matinho Deixa eu marcar a outra lá, eu vou ver Essa da minha Ah, essa da frente? É, essa daí mesmo, você tá indo Não, cara, na minha frente Um squad Pera aí, tem licença Pessoal, não atire em mim, não Pelo amor de Deus, eu tô na paz Ele tá atropelado Ele tá atropelado, cara de sacanagem É abundão, hein, mano É, puta, dá vontade de voltar lá e atropelar Não pega? Não pega? Pode, se bugou A maioria das vezes que ele tá atropelado, o cara tá de C4 Vou pegar uns caminhões aqui, ó Vou buscar uns caminhões Vou fazer a frente de caminhão Ah, não sei Eu ia cair nesse verde aí, ó Eu vou no do porto, tá? Você vai no outro lado Vai dar pra pedir na sua caixa, hein Daqui a pouco Será que vale a pena lutear aqui? Tá lutear, mano Ah, tá aberto Esse caminhão tá ousado, já Também, mas ele tá com uma vida boa Falta pouquinho pra gente pedir a caixa Acho que o caminhão é manobrado, pô Aqui tá luteado Vou pegar meu caminhão e sair fora Vou pegar essa coroa Não, pega... Ixi, então no meu caminhão, sai fora Vou no preto Pega isso aí, Romance Caralho, os caras deixaram pior mesmo Aqui tem dinheiro, deu, deu, deu Mano, vamos pegar totalmente carregado, velho Ah não, vai faltar 200, não vai? 7, 9, 200 Não, dá pra comprar, peraí Vamos naquela loja ali, onde o Rob está indo Não, dá sim, tô viajando Às vezes o indivíduo está louco de droga Desespero, né? Caralho Vamos logo, que os caras vão vir, vamos logo Mano, a XP é totalmente carregada, viagem Vai, 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 vai Aqui o dinheiro Só tá aqui mesmo? É, solta aqui, ó Dá pra gente ficar lá onde está o rei Lá onde tem aquele rei Não vai cá em cima, não Totalmente carregado, hein? Pegado Tô lá no rio Me dá um pouco de bala aí, Roger Eu só tinha grau Eu não vou jogar de grau, não Só um pouquinho, só a CC Bala de quê? Bala de quê? Fuzil, fuzil Tá bom, ó, vai vir em cada lado do rio, hein? Eu vou ficar no meu caminhão, cada um fica no seu Dá pra gente pegar o coxa aqui nessa caixa aqui, ó Bora, bora, bora Tem outra caixa aqui, viu? Correta, 25, banquinho, bom trabalho A gameplay desses caras, véi Por aí a gente vai Uma casa, arruma uma casa Olha os carros vindo, olha os carros vindo Uma casinha aí O pior é que vai fechar aqui no morro, ó Mano, vamos parar os caminhões aqui em cima? Mano, vamos parar os carros emparelhados aqui, né? High ground? Mano, vamos parar os caminhões aqui em cima, chega aí, chega aí, ó Ó, vai fechar aqui em cima Vem, ó, vem, ó Ó Ah, aqui não vai dar Aqui, ó, tem cara aqui já Cadê? Cadê? Eu atropelei um Ai, o caminhão me atropelou, meu O próprio caminhão Aonde? Ai, mano, eu vou ir pra mim mesmo Caralho, mano, não sabia onde os caras tava, velho Tô metido pra caralho aqui Fica de caminhão aí Vai fechar no aberto Vocês veem o jogo Aí, ó Matou Ó O outro amigo entrou no caminhão O amigo dele pegou o caminhão Eu tô sem placa Deixa o cara aí, que ele vai querer ajudar o amigo dele Tô sem placa Ou não? Esse cara vai se levantar O cara não morre, viado Poxa, ele tava bugado, não tá? Não desce, não Fica de olho nele pra ele não se levantar Pai que ele tem reviver Pai que ele tem reviver Pai que ele não tem vista, não Tivou sem bala de sniper, cara Ah, eu peguei totalmente carregado com a outra arma Tô falando, vocês vão ganhar o jogo Fica aí que vocês vão ganhar o jogo Ah, vai fechar no aberto Pô, vocês acreditam que eu morri pra mim mesmo? O caminhão desceu, morre mesmo, atropelou? Você morre igual ao Zanf Robins, eu preciso de você com o caminhão, viado Pega o caminhão, pega o caminhão, viado Fica no caminhão, fica no caminhão Desce não Fica aí, ó Robins vai morrer, viado Nossa, olha isso Joga na safe e passa a placa Sai, 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 sai Deixa eu pegar o loot aí, porra Pega, pega, pega Meu Deus Passa pra lá Tem bag, ó Passa também, Roger Aproveita que as caras tá detendo lá Ó, tem Dead Silence aí, aproveita Ó, volta pros caminhão agora, hein E lá se aproximando e alocando a zona segura Só tudo pela geral, eu acho, hein Dois caras, dois 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 Na sua direita, Rob É, na sua direita Na sua direita Ficou um vivo só desse daí, viu Robins? É, tem um fora É o do caminhão, é o do caminhão Ei, ei, na sua frente Matei um Um matei Tenta finalizar ele, finalizou? Tenta finalizar, tem que finalizar Tá Ó, não desce não Ah, mano Deu dano crítico no caminhão O cara se levantou Não, tá lá, ó Mata ele lá, Roger Mata ele lá, mata ele lá Desceu, o amigo desceu pra levantar Tá aí, ó Tá fora, tá fora Explode o caminhão, explode Atira no caminhão, foda-se Taca Sintex, taca Sintex Sintex Desceu, desceu Cê desceu Matou, matou, vai explodir o caminhão Aê Eu nunca fiquei tão desesperado com uma partida Nunca Nunca Aê, vai falar que você gravou isso, viável Pegou um partido de caminhão Não, essa partida foi forte Essa partida foi forte Cada um pegou um caminhão E ficou tentando atrapalhar O cara soltou o ataque de dispersão Eu fiquei tentando empurrar o caminhão dele E o ataque de dispersão dele, tá ligado? Só que é porque eu não crítico no meu caminhão Eu não vi, amigo Ai, cara Tchau